Tião, qual é a novidade de hoje, o rei da feira? Tem caixinha, celular, rádio, AMFM, PDAI. Olha aí. Olha aí. E esse telefone antigo, Tião? Aqui é o nome do seu E.K., viu? E o Sanzão? Primeiro, viu? Agora, ele tá com um monte de jumentinho e bistretinha pequenininha, né, Tião? Olha como é o rolo simplesinho. R$30,00, não dá daí R$30,00. Qualquer um R$30,00. R$30,00. Quero ver ser vendido daqui pra 10 horas aí, ó. Tudo aí do Tião. Olha aí, ó. Tião, rapaz, cara, é diferenciado mesmo. E esse carro do Batman? R$30,00. R$30,00 o carro do Batman. E aí, Tião, boa. Deixa o outro, rapaz. Bota quente, Tião, bota quente. E aí, Tião, bota quente. E aí, Tião, bota quente. E aí, Tião, bota quente. Obrigado.